A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pare de fornecer vistos a judeus ou descendentes de judeus Eu estou então ouvindo do senhor, que só nos resta a morte Então aquela pessoa se aproximou do meu pai e lhe contou Olha, o embaixador do Brasil em Vichy Está ajudando os judeus na obtenção de vistos para o Brasil Sousa Dantas é o insubordinado do governo brasileiro Mentiroso! Cretor! Me deixe! Me deixe! Fora daqui! Eu abençoo pessoalmente, todo dia, a memória do Sousa Dantas A quem eu provável ou certamente devo a vida E quando eu digo minha vida, isso significa a minha Da minha família, dos meus filhos, dos meus netos E de todos aqueles que virão depois de mim Eu abençoo pessoalmente, todo dia, o meu pai e lhe contou Eu abençoo pessoalmente, todo dia, o meu pai e lhe contou Obrigado.